Foi desesperador! Eu fazia assim, eu comecei Tem uma trolladinha em mim A gente foi pego de surpresa, realmente Vai agora pro Pronto Socorro Agora, para tudo e só vai Só que... Só que sim Olá, meu povo bonito Olá, meu povo Alô, só ia arrumando minha arranha Nossa vida Arranhou, arranhou Começamos assim! Mais um vídeo No canal Galera, e aí? Será que esse Título quer dizer o que? Será que é Clickbait? Será? Será que é fake news? Será que adotamos um cachorrinho? Será? Se você quer saber Assiste esse vídeo até o fim Já deixa o seu joinha, se você não é inscrito No canal, se inscreva, estamos aqui há quantos anos? Quase 10 anos São quase 10 anos aqui no Youtube com vocês Vocês acompanharam desde o nosso namoro Desde a parede Pintada que a gente pintou Tirilás E agora? Estamos aqui no Apenaidré Estamos ficando muito felizes Tá bom, deve atrapalhar muito o áudio depois Tá bom Mas vamos lá, né? Vamos lá, é isso que estamos aqui para Conversar com vocês E falar de como está a nossa situação atual Fala, Nayumi E esse é o quadro Fala, Nayumi Galera Então Então, família Estamos Estamos Grávidos Grávidos Como a Hélio disse que foi assim No susto Foi uma coisa tipo Wow Não planejada O que que eu posso dizer dessa vez? O que que a gente pode dizer dessa vez? Que a gente foi pego de surpresa realmente Tipo Não tinha Ah, não posso falar a menor chance Porque está É, sempre Mas tinha É, era a menor Tinha uma A menor chance do planeta disso acontecer Todo mundo sempre perguntou Vocês pensam em ter o terceiro? Em tentar um menino? É, e a gente era muito tranquilo Sempre Não Gente, acabou Ah, que história é essa? Para com isso Gente, não Acabou Fechamos a fábrica E tínhamos realmente fechado a fábrica Tanto Que este aqui Você pegou É o meu amigo Dio Este aqui é o Dio que eu estava usando Esse é o farsante É o farsante Gente, eu estava de Dio Estava completamente bem colocado A gente fez A gente, né Eu fiz exames em janeiro Vimos que estava ali bem posicionado Está no prazo Tem mais um ano e meio de validade Tudo certo E tinha sido Acabado de verificar, né Tipo, pouco tempo atrás, né mano? Eu estou para fazer este ano Quarentinha, gente Estou chegando no zento Eu tenho 39 anos Nunca na minha vida Imaginei engravidar Nesse momento da minha vida Estou falando aqui de todo Para vocês entenderem Eu estou como fazer 45 Também já Para mim já estava bom Já foi A fábrica já tinha encerrado o expediente Já tinha desligado as máquinas É, a gente não A gente não fez cirurgia Porque achamos que não seria necessário Com Dio, né O índice dele de eficácia É muito grande De 99% 99, alguma coisa É, alguma coisa assim Então, eu sei que existem casos De pessoas que engravidam com Dio Que engravidam com camisinha Que engravidam com anticoncepcional Existem Dizem até que com vasectomia Às vezes pode acontecer uma reversão Não sei Mas a gente acredita Que os métodos vão funcionar Ok Descobrimos Eu vou contar aos poucos Para vocês como foi Mas quem está me acompanhando Nas outras redes Sabe que eu tive uma hemorragia Muito intensa em abril E foi muito inesperado Do nada Eu estava sentada Eu comecei a sentir Sangue descer Falei para o André Eu já estava Eu com o Dio Eu não chego a menstruar Mas eu tinha de vez em quando Alguns escapes Só que eu estava com escapes Há muitas semanas E eu estava achando Aquilo estranho E nesse dia em especial Foi uma enxurrada O André foi A gente tinha uma reunião Ele foi ver Eu falei, amor Eu estava tremendo Eu falei, eu estou com hemorragia Era um açougue Era um negócio Eu falei, o que está acontecendo? Meu Deus, que apavorado Falei com o meu obstetra Com o meu ginecologista O Ale E ele falou, Nai Eu mandei uma foto E ele falou, Nai Vai agora para o pronto-socorro Agora, para tudo E só vai Eu fiquei meio assustada Mas ele também Não fazia ideia Que podia ser isso Ele falou, eu nunca imaginei Que pudesse ser essa situação Eu pensei, ou o Dio se movimentou Ou alguma coisa Alguma coisa aconteceu Mas nunca pensamos nessa possibilidade Fui para o hospital Chegando lá Foram dois dias Eu fui três vezes Até conseguir fazer um ultrassom Porque nunca tinha um médico Convênios são burocráticos e chatos Nossa, um caos Aí na terceira vez que eu consegui Lá no dia seguinte O médico me mandou fazer o ultrassom Eu fui lá na hora do ultrassom Eu só esperando Ah, tem alguma escada Tem alguma coisa O sangramento já tinha diminuído Continuava, mas tinha diminuído E aí ele olhou Olha Tô vendo aqui Ou é uma mancha de sangue Muito diferente Ou é um saco gestacional A minha perna Eu fazia assim Eu comecei Eu falei Como? Não, moço Eu tenho o Dio Não, o Dio tá aqui Tá super bem posicionado Inclusive E eu Ai, desculpa moço Eu tô um pouco nervosa Minha perna tremia assim Aí ele falou Não, mas tem que fazer um beta HCG Volta ali no médico E eu nem ia voltar no médico do plantão Porque eu ia levar os exames pro meu médico Mas eu falei Não, eu quero fazer esse beta HCG agora Voltei no médico do plantão Pedi pra ele E ele falou Esse médico aqui falou besteira Imagina Imagina Isso é raríssimo Na Vou te dar aqui Só pra você se acalmar Mas Ele falou besteira Então Ai, que bom ouvir isso Estou mais tranquila agora Só que Só que assim Foi fazer o beta HCG Meu E ai Já tava confirmado Positivo Ai comprei dois Exame Dois testes de gravidez de farmácia E o primeiro deu errado Porque eu tava tão nervosa Sei lá o que que eu fiz de errado Pedi mais um Fiz mais um Ai deu ali grávida Eu falei Ah, mas Tive tanto sangramento Se eu estava grávida De repente já perdi Vamos verificar essa possibilidade O que que está acontecendo Deixa eu tentar entender Falei com a Lê Ele falou, não Vou ler meu médico E ele falou, não A princípio Você já tá Bem grávida Ai Contei pro André É, não Ela não contou de qualquer jeito Não Eu vou mostrar o vídeo pra vocês depois Vai rolar esse vídeo aqui Deu uma trolladinha Deu uma trolladinha em mim Pegou Falou, amor A gente precisa gravar E ela ia viajar Eu ia viajar Gente, ainda tinha viagem Eu tinha que gravar um vídeo Eu Programada E ai ela falou, amor Como eu tô com a viagem Um negócio sobre relacionamento Eu queria pegar um depoimento seu Aí a Igreja ligou o celular Me fez umas perguntas Como que você lida, né Com as dificuldades E eu falei, não amor É assim Pá, né Abaixa no peito A gente A gente passa por cima das dificuldades Não sei o que Que voltando E ali ela veio com aquele troço Aquele clear blue Assim, ó Um homem Não tá aqui, né Mas enfim veio e Aí, oh Meu Deus nao Meu teto caiu E, assim, é muito louco Porque eu tava com o receio de contar pra ele Pois é E ao mesmo tempo eu conheço o marido que tem E assim como eu me senti Foi um choque Foi um choque, ainda é Ainda é, a gente ainda tá No momento de aceitação De assimilação, eu tô com 10 pra 11 semanas Mas ao mesmo tempo, assim que eu descobri Eu pensei, cara, muito difícil Muito difícil, muito inesperado Não estava planejando Passar por isso, eu acabei de vender tudo Doei tudo Acabamos de fazer uma casa Pra duas crianças Não tem um espaço Gente, vem de berço Vendi o carrinho Doei todas as roupas Eu não tenho um Uma agulha de bebê Mas não tenho, me desfiz de absolutamente tudo Porque eu falei, essa fase acabou Agora a gente vai seguir Um mês depois, nem um mês depois, descobro que estou grávida É Deus Aí eu falei, não, se Deus está mandando essa missão pra gente É pra acontecer e é pra ser assim Vou respirar, vou aceitar E vai ser muito amado esse bebê Essa menina, o que for, a gente não sabe ainda Vai ser muito amado Porque assim, quem cuida de dois, cuida de três Vamos talvez ter que baixar o nível de vida Talvez Ou dar um jeito de gramar Essa é uma das minhas maiores preocupações Aí eu falo, vou ter que enfrentar as noites sem dormir de novo Toda mudança no meu corpo Que querendo ou não É muito pesado pra mim Eu adquiri uma dor crônica na minha lombar Depois da gestação da Mavi Que eu falei, cara, agora eu estou um pouquinho melhor Diástase É, porque agora eu já não pego tanto elas no colo e tal Eu falei, vai voltar tudo Vai ser difícil de novo Vamos começar Eu já estou me sentindo tão velha Essa é a sensação O meu corpo está tipo Deus, agora eu quero Não somos, né? Não somos nem estamos Somos muito jovens Somos jovens Estamos bem ainda, graças a Deus Mas a minha sensação Falando assim Antes eu falo, cara Ok, estou entrando em uma nova fase da minha vida E está tudo certo Mas aí eu dei uns passinhos ali pra trás Vamos relever essa juventude de mãe de bebê É isso, falei pra ele Aí sim, ele também ficou chocado Mas me abraçou E depois eu não estava gravando Mas foi muito lindo Ele veio, deu um beijo e falou Você já é muito amado, muito amada Fica tranquila que você vai ser bem-vindo E é essa a sensação que nós temos Não estou mentindo pra ninguém Estamos aqui falando a real De que é chocante E que é difícil É difícil assim Você absorver essa notícia Essa caramba Essa mudança de planos E mudança de vida tão intensa A gente viaja muito A nossa família de longe Agora são cinco passagens de avião Agora o carro tem que caber duas cadeirinhas Mais uma criança Tem que caber mais malas Tem que pagar três escolas Anda difícil pagar escola Natação Balé Bioga Meu Deus do céu Não, levar na escola três Que a gente já estava Graças a Deus Ainda bem Que vai uma Vi e uma Ellen na mesma Não sei o que Mas é o desafio Gente É o desafio pra gente Então são todas essas coisas Que passam na nossa mente E depois dessa descoberta Estamos aqui então Entre dez e onze semanas E eu continuo tendo sangramentos Intensos Frequentes ontem à noite E aí aquela coisa Chega a sujar minha roupa De tanto sangue Em poucos minutos É muito difícil E isso me dá Já fui pro hospital Pro pronto-socorro Três vezes A última foi Terrível Terrível Que eu realmente achei Que tivesse perdido E é desesperador Assim E aí eu rezo muito Desde o princípio Eu falei pro André Essa sensação De a qualquer momento Eu posso perder Essa gestação Também é desesperadora Porque Cara eu já sou mãe De mais um bebê Deus já me mandou Então ao mesmo tempo Que é muito difícil Esse momento de Caramba Vem mais um bebê por aí Como lidaremos com isso É meu É meu Deixa aqui Eu vou dar um jeito Sabe Então é um susto Cada vez que vem É um sangramento de novo E é cansativo É estressante Tudo que eu tive Nas outras gestações De ser tranquilo Não sentia nada Gente Eu não tinha um enjoo Agora enjoo toda noite Toda noite Sangramento Quase todos os dias Muitos dias de sangramento Intenso Pressão baixa Cheguei um dia de pressão Tá bem difícil assim Pra ela Em relação a Todas essas complicações Que geralmente Podem acontecer Numa gestação Ela tá tendo tudo E teve que fazer Repouso absoluto Por vários dias E assim Eu não consegui levantar Pra fazer o café da manhã Teve um dia que eu acordei Minha pressão estava Cinco por quatro Eu tava morrendo E graças a Deus Meus pais estavam aqui Aí minha mãe Me ajudou muito também Nessa fase Porque assim Tem que cuidar das crianças Tem que levar pra escola Tem que preparar Aconteceu um pouco antes De eles chegarem Ainda E nossa Eu fiquei bem Porque a Naime Teve que ficar de repouso Já Eu acho que foram uns Três De dois Três dias Assim Antes dos seus pais Chegarem Foi Nossa E a obra rolando Uma sujeirada Uma poeirada Ele sozinho E eu tendo que limpar Fazer tudo Meu Foi muito estressante Fazer o meu café da manhã Levar na cama Água Eu precisava beber água O tempo inteiro Ele tinha que ficar indo Levar água pra mim E eu tive que desmarcar Eu faço a peça de teatro Dom Rabito Eu tive que explicar A situação pra eles Eu não fiz a última apresentação Saiu do elenco aí agora É Pelo menos por enquanto Eu tive que cancelar A evento em que eu ia Eu fiz um trabalho Gente, foi desesperador Foi perto do dia das mães Tudo isso também Que é o período de mais trabalho Pra gente no ano Eu tinha fechado Alguns trabalhos Ai, eu lembro Do que eu fiz Dos looks Que eu ia provar Vários looks Eu fui começar a gravar E começou a sangrar E eu falei Meu Deus Eu preciso entregar Esse vídeo hoje Eu vou fazer Eu vou tentar Não me mexer muito Você vai me alcançando a roupa Eu troco aqui de pé Sem me mexer Pra ver se para Se eu consigo chegar Ao fim dessa gravação Foi Desesperador Por que que tá Tá sendo uma aprovação Tão grande Nesse momento Assim, essa gestação Mas acho que também A gente tem nove meses Né Pra se preparar Talvez tenha a ver com isso E sempre que eu tenho Essas ocasiões de quase perda É muito louco Porque eu fico Deus, Deus, Deus Calma, segura, segura Segura, segura Tá tudo bem Vai dar certo Vai dar certo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Se eu tive dúvida Em algum momento Me perdoa Tá tudo certo Eu quero Não manda embora Mas dá um medo Em todo sentido Sabe, dá um medo De ser mãe De ser pai A gente conversou Esses dias A gente chorou muito Porque eu falei Eu não queria estar com esse medo Eu não queria estar Eu não queria estar preocupada Eu não queria estar receosa Eu não queria nada Eu queria só estar comemorando Mas é tudo diferente A gente vê Eu sou uma pessoa que gosta De ter controle Sobre a própria vida Eu gosto Eu gosto de regra Eu gosto que as coisas sigam Um fluxo Um fluxo Esperado E aí quando as coisas Vêm fora do esperado Isso tem acontecido muito Pra nós Eu acho que é Deus mostrando Justamente que Você não vai ter controle Não vou Não vou Porque a obra veio E já mostrou isso pra nós Impressionante O quanto a gente Fala Tá Então compra isso Paga a instalação Oficial Original Com o melhor profissional E vai dar tudo certo Nenhuma das coisas Deu certo Gente Nada Tudo Chega Aí dá um problema Aí eles vão embora Sem finalizar Aí volta Tem uma banheira ali Instalada A banheira não deu pra terminar De instalar O box não deu pra terminar De instalar A TV Três vezes pra instalar As máquinas A gente instalou E não estão funcionando Tudo Mas tudo Eu falo O triturador parou A TV A mesa chegou E na hora de montagem A gente quebrou Gente É uma loucura Mas nada Flui como a gente Espera Então eu tô aprendendo Isso Deus tá me ensinando De todas as formas Mais difíceis E eu vou entender Dizem que a gente A gente só aprende Mesmo Nesses momentos De dificuldade Quando realmente A gente sai Da nossa É clichê Mas sai da zona De conforto Sabe Tipo Que mano Seria muito perfeito Se tudo que a gente comprou Chegasse No dia certo Chegasse Um instalador Aqui Instalasse Olha o senhor André Olha o senhor André Olha o senhor André Está tudo perfeito Está tudo instaladinho Já está funcionando Do jeito que vocês queriam Aí não Falta uma peça Não encaixa Não sei o que Não sei aonde Aí falta vir Não sei o que Não sei da onde E aí o negócio Fica assim Rola Se enrosca E a gente não consegue terminar E assim É a vida É a vida Então a gente Realmente Acho que Deus Trouxe essa gestação Porque as nossas experiências Com gestação Eram muito tranquilas Muito leves Muito satisfatórias Muito fáceis Muito Gente Eu não sentia nada Era só Era só carregar uma barriga linda E ser feliz Agora eu tenho que fazer repouso O tempo inteiro Eu tenho que cancelar compromisso Eu não consigo trabalhar Tem sangramento Tem sangramento E aí ao mesmo tempo A gente pensa Esse bebê Conseguiu driblar Um dia Conseguiu driblar Minha idade A sua idade Conseguiu driblar Infinitos sangramentos Conseguiu driblar Hemorragias Ele tem uma missão Muito importante Aqui nesse mundo Com certeza Ele tem que vir E inclusive Uma coisa que me preocupa muito É que apesar Dessas emoções Conflituosas Que a gente tem A gente não quer Nunca Em nenhum momento Que essa criança Esse bebê Vem acreditar Que não é amado Que não foi planejado Mas vai ser muito amado E vai fazer parte Ele está vindo Para completar Nossa família Sem dúvida Se ele chegou É para completar Essa família Então neném Você que está vendo Sei lá Com quantos anos Com 15, 10, 20 anos A gente te ama Desde o princípio Os desafios Eles vêm E a gente está pronto Para enfrentar Por você Não se sinta Menos amado Por nada disso A gente tem Apenas A gente é muito sincero Em tudo que a gente vive E está vindo Com um susto E uma surpresa Que vai ser Uma surpresa boa A gente tem certeza É quase filho Do Espírito Santo Assim gente Para quem é casado Tem filho Vamos lá Boas realidades Agora Para quem é casado E tem filhos Sabe que O negócio De nhã-nhã De fazer amor Não é tão regular Não é tão extenso A gente estava em processo De mudança De obra Estresse total Era uma coisa assim A gente mal conseguia se ver Não dava tempo Era uma correria Mas porra É É fertilidade É pra vir Você está entendendo Era pra ser Tá ligado E aí aconteceu Naquele dia Mas foi uma vez boa Se eu não me engano Foi um dia Tipo a gente Tipo meu Vamos sair dessa casa Tá tudo indo É isso Foi um momento Até De um relaxamento Da vida Tipo nosso Quanto estresse Então assim Vai ser lindo Esse menino É isso gente Vai acabar a bateria Então Vocês estão sabendo Não deixa acabar A sua bateria Por aí Então ó Senta o dedo No joinha Dá o like O que vocês querem ver A partir de agora Aqui no canal Porque pode ter diário de gravidez Pode ter muitos detalhes O que vocês querem saber Do que já passou A gente vai trazer tudo Sobre a obra Ainda vamos trazer Mais atualizações Mas olha como está bonito Esse lugar gente É isso Deus está fazendo As coisas como tem que ser Então Papais de três Estão aqui Se despedindo de vocês Nossa É louco né Porque eu sou A família de três meninos Eu sou a família De três filhos De duas meninas E um menino Então Estamos aí Estamos desenhando Essa história Então não vai ser parecido Com as nossas famílias Serão uns cinco Ah é isso aí Brasil Um beijo para todo mundo Obrigada por nos acompanhar E não esquece de deixar o joinha E a gente se vê no próximo vídeo Comenta aí Como é que estão as coisas Fechou? Beijo Inscreva-se inscreva-se